Jogou uma granada lá, essa não é uma granada Caraca, moleque, cadê o Godzilla, seu trocha? Essa foi da hora, hein? Nossa, essa mulher é bonita pra caralho, é, essa é a melhorzinha, cadê a minha? Ah, minha morena, minha morena Olha o que eu tô no outro cara do capão, no meio da briga Essa é a hora, velho